Música Diretamente aqui da terra do sol nascente Para você que não é inscrito, se inscreva no canal aí Daniel Barro no Japão, Vagalume Galerinha, aconteceu um fato agora aqui Meio tenso Meio... sei lá Eu vou vir aqui fazer uma pescaria Gravar um vídeo Infelizmente, Vagalume Teve um pequeno acidente aqui E vai mostrar para vocês Sejam fortes, sejam fortes para ver essa cena Eu vou gravar, vou gravar Você está doido, não está entendendo não Mas eu vou gravar galera, vou gravar e vou mostrar para vocês O que aconteceu, você está doido, não está entendendo não Galerinha, aconteceu aqui Que o anzol Entrou na carne aqui galerinha, olha aí O anzol Enroscou aqui no braço Minhas armas, não está entendendo Mas vou ter que tirar isso aqui Não tem para onde eu ir fazer o que E acompanha aí galerinha Está enroscado Olha só galerinha Se você não é forte, não olhe Para essas cenas agora, desse momento galerinha Dolorido, mas eu vou ter que fazer uma mágica aqui Vou cortar, atravessei do outro lado Vou ter que tirar Olha isso galerinha, essa é a lei da sobrevivência Tirei Saiu galerinha Olha aí Então para você que quando estiver pescando Isso é uma dica de pescador Aconteceu um acidente desse galerinha Não tente voltar o anzol Entendeu? Você tem que atravessar Suportar a dor E atravessar E quando ele atravessar Você vai e corta ele na haste Que você consegue tirar, certo? Com facilidade Isso aí é a sobrevivência de um pescador Com o acidente com o anzol Certo? Então é a única solução que tem Vou rasgar Mas é melhor você atravessar ele E depois você cortar a haste Entendeu galerinha? É isso aí galerinha Graças a Deus está tudo bem E vamos para a ativa Vou pescar Fazer um videinho para vocês aqui Estou aqui no canal do Mar Aqui na cidade de Ais Forte abraço Acompanhe as gravações aí galerinha